Ei, meus amores! Tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui neste canal. Se você ainda não é inscrito, já se inscreve aí, já deixa o seu like e ativa as notificações pra você não perder nada aqui deste canal, tá bom? Como vocês podem ver, estamos a todo vapor com os provadores por aqui, já voltamos com a rotina de provadores. Todo sábado teremos provador aqui neste canal, tá gente? Sábado é dia de provador, domingo é dia de vídeo de sapato. E quarta é dia de como usar uma peça 3 looks, a gente vai revezando aí na quarta-feira os vídeos, tá bom? Hoje eu tô aqui na Renner e, gente, não, não, não dá. Todos os looks que eu provei hoje estão incrivelmente maravilhosos, eu não sei qual escolher. Então a gente tem uma batalha pela frente, tá? E como vai ser? Vocês me contam aí de todos os looks, qual que vocês mais curtiram, qual que vocês mais gostaram, qual que vocês acharam assim, cá, esse aqui não tem condição. Eu acho que vai ser difícil, viu gente? Porque realmente os looks de hoje estão incrivelmente maravilhosos e super a cara da Primavera e Verão 2021. Assim, todos os looks que eu provei hoje, nesse provador, porque eu já tô no final dele, tô começando o vídeo agora, mas já provei tudo. Então assim, vocês têm uma missão aí, me contar qual que vocês gostaram mais, tá? Queria avisar pra vocês, temos vídeo todos os dias aqui no canal, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, às 11 da manhã, tá? Então é vídeo todo dia, cá, é vídeo todo dia, temos encontro marcado às 11. Espero vocês, tá bom? Então bora parar de conversar e vamos fazer o quê? Ver os looks incrivelmente maravilhosos de Primavera e Verão 2021 da Renner. Vem comigo. Primeiro look aqui na Renner, olha isso, gente, olha esse vestido, estou apaixonada, é muito minha cara, combina com tênis branco, tá? Quem sempre pergunta como usar tênis, aí é uma opção, você pode até achar improvável, mas é uma opção de como usar, olha aqui, que linda a manguinha dele. E tem aqui uma fivela, e aí você consegue dosar aqui a cintura, tá? Ele é bem acinturadinho, é um tecido bem leve, olha que coisa linda, naquela cor cru, naquela cor bem clarinha, que a gente já sabe que é tendência, olha que coisa linda. Com esses botões na frente, ficou muito bonito. Eu tô apaixonada, gente, é muito minha vibe esse tipo de look. É muito eu, assim, tipo, eu gosto, sabe? Gosto dessa vibe, assim, mais, assim, não sei, mais elegante, né, mais social. Na verdade, os looks de hoje são bem elegantes, tá? No provador de hoje. Tá muito linda a coleção, e primeiro eu trouxe esse look pra vocês. Vou chegar mais de perto pra vocês verem o babadinho, e verem também a cor, né, qual que é a cor, bem bonitinha. E é isso, gente, já começamos bem, né? Já começamos com um look bem bonito, bem fluido, olha que maravilhoso. Lindo, lindo, lindo. Tô apaixonada. Já podemos ir para o próximo já, né? Já começamos bem. Tô apaixonada por esse look. Gente, eu olhei esse vestido, e eu não dei nada pra ele. Eu falei, ai, eu acho que esse vestido não vai ficar legal. Por isso que eu falo pra vocês, experimentem sempre os looks antes de julgá-los. Eu julguei esse vestido, tá? Julguei. Mas olha que lindo que ele ficou. Tô chocada. Gente, eu que esqueci de falar o preço do outro vestido, né? Esse aqui tá R$179, tá? E o outro também tava R$179. Olha que coisa mais linda. Olha essa cor. Olha essa cor. Que coisa linda. Olha esses detalhes. Olha esse acinturado aqui, ó. Olha essas camadas. Ah, não, gente. Tô apaixonada por esse vestido, sério. Coisa mais linda. Lindo, 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 lindo. Lindo de viver. E assim, eu peguei ele pensando, ah, não é muito lindo, mas olha esse tom de rosa clarinho misturado com esse mais escuro aqui, ó. Um laranja bem clarinho, na verdade, né? E aí ele misturou com um marrom misturado com vinho. Ficou muito lindo. E no corpo ficou mais maravilhoso ainda, ó. Ele é bem fluido. Bem a carinha do verão. Dá pra usar de rasteira. Tô descalça, né? Esqueci de botar rasteira. Mas dá pra usar com anabela, dá pra usar com salto, tá? Dá pra vocês combinarem aí de várias maneiras, ó. Atrás ele é até um pouco mais comprido que na frente, ó. Cês tão vendo? Lá atrás. Ele tem uns bicos assim lá atrás, ó. Olha que coisa mais linda. Amei. Se não amo, não me lembro. Apaixonei. O que vocês acharam desse look? Eu até provei ele não dando nada pra ele. Mas eu amei. Tô apaixonada. Conta pra mim se vocês gostaram também. Hum? O que vocês acharam? Olha. Tá difícil, viu, galera? Tá difícil? Porque, assim, tô amando todos os looks. Olha esse conjunto, tá? Não é um vestido. Parece um vestido, né? Mas é um conjunto. Não é um vestido. É uma blusa e uma saia. Juro pra vocês. Uma blusa e uma saia. Que parece que é um conjunto, né? Eu poderia ter puxado a blusinha mais pra cima. Mas eu preferi fazer assim, tá? Você pode puxar a blusinha mais pra cima. Fazer tipo um cropped, tá, gente? Mas é uma blusa e uma saia, tá bom? Então, ó, é uma saia. Só pra vocês verem. Eu resolvi... Como ela ficou um pouquinho larga, apesar de ser PP, eu resolvi colocar ela aqui. A saia tá 159 e a blusa 119. Mas olha que coisa mais linda. Nossa, tô apaixonada. Quando eu olhei, eu também não dei muita coisa pra esse conjunto, não. Na verdade, eu achei ele bonito. Mas eu achei que ele fosse ficar normal no meu corpo. Mas eu não achei que ficou normal, não. Eu achei que ficou bem lindo. Aí, o que aconteceu? Como a saia ficou um pouco larga, aqui essa amarração eu fiz em cima da saia. Porque aí eu consegui que a saia ficasse assentadinha pra mim, entendeu, gente? Mas olha que linda que ficou esse look. Meu Deus, Renner. E agora? Eu quero levar tudo pra casa, gente. Olha que coisa mais linda. Tô apaixonada. Tipo, a dos looks preferidos de hoje. Até agora. Eu amei muito. É muito minha cara, é muito minha vibe. É o estilo que eu gosto, tá? Se você quiser deixar como cropped aqui, você pode, mostrando um pouquinho só assim a barriga. É que, como eu falei pra vocês, ó, se eu soltar, ela dá uma caída, né? Porque, realmente, a saia ficou um pouquinho larga pra mim. Um pouquinho não. Um poucão, se eu analisar bem, entendeu? Mas dá pra deixar assim, ó, como cropped. Quem gosta de mostrar um pouquinho a barriga e quem não gosta, faz igual eu, ó. Usa como se fosse um vestido mesmo. Amei. Pelo amor de Deus, que hoje tá difícil, viu? Gente, olha esse look. Ó, ele é preto. Com essas manchinhas aqui, com esses detalhezinhos. Em rosa. Eu tô apaixonada. Ele é bem acinturado, ó. E ele tem aqui essa barra diferente. Olha só como é linda a barra dele, ó. Gente do céu! Olha como ele veste bem. Esse aqui, eu realmente achei que ele ia ficar horroroso. Mas ele caiu tão bem, ele vestiu tão bem. Eu não tô nem acreditando, gente. Olha que coisa mais linda. Tô apaixonada aqui de longe. Não dá pra vocês verem a cor dele, né? Parece que ele é preto. Mas, na verdade, ele não é. Ele é estampado, ó. Vou chegar mais de pertinho pra vocês verem, ó. Ele é estampadinho. Não é preto. Tem aqui, ó, uma opção de você fazer um lacinho. Se você quiser puxar mais, dá pra puxar. Ó, tá vendo? Que coisa mais linda. Tô apaixonada. Mostrar mais de perto, porque dá pra ver os detalhes dele, ó. Olha que coisa fofa e delicada. Esse aqui eu não dei nada pra ele também, não. Nossa, todos os looks que eu achei que não iriam ficar bons pra mim, ficaram maravilhosos. Eu tô chocada. Esse aqui é um deles, ó. Ai, tô triste que de longe não dá pra ver a cor, porque ele tá parecendo preto aqui, né? Mas, na verdade, ele não é. Ó, deixa eu ir chegando mais de pertinho, devagar. Pra ver aonde que dá pra... Aqui já dá, ó. Aqui já dá pra ver. Onde que dá pra ver a cor realzona dele? Dá? Não dá, né? Aqui, tem que ser mais de perto, ó. Que coisa linda. Apaixonei. Apaixonei real e não foi pouco. E vocês, gostaram desse também? Gente, ainda tem mais look, hein? Mais looks lindos. Bom, o lema do vídeo de hoje é escolha se for capaz, porque eu, queridas, não sou capaz de escolher o melhor look do dia, porque todos estão maravilhosos. Olha esse look, gente, listrado. Ele tem um lacinho aqui, ó. Você mesmo faz, tá? A alça. Ela, você mede aqui o tanto que você quer do seu lacinho. Tem esse decote aqui. E aí, você também dá um lacinho na cintura, pra dar uma cinturada. E ele desce nessa maravilhosidade aqui que vocês estão vendo, ó. Com várias camadas. Ah, não. Sério. Acho que esse vídeo, eu poderia levar todos esses looks, tá, gente? Se eu fosse rica milionaríssima, eu ia levar todos, porque todos ficaram bons pra mim. Todos. Nenhum que eu provei até agora, ficou assim, não serviu. É PP, esse é 179. O anterior, aquele que parecia preto, ele tá 139. Eu acho até que ele tá de promoção. Mas olha isso, Brasil. Dá não. Não dá condição, não. Olha isso. Olha, olha esse caimento. Nossa, tá muito lindo, gente. Nossa, eu amo o verão, porque tem a opção desses looks lindos, né? Desses longos, vestidos, fluidos. Olha isso. Apaixonada estou. E vocês, gostaram desse? Conta pra mim. Olha que coisa linda. Ai, meu Deus, eu tô um nojo com esse vestido. Todos, gente. Todos os looks estão lindos. Óbvio, chegar de pertinho pra vocês verem. Um pouquinho do tecido, um pouquinho de como ele é, ó. Estão vendo que aqui dá uma cinturada. Eu que fiz o laço do jeito que eu gosto. Então, maravilhoso. Tem não jeito de escolher, não. E agora? Agora, se você pudesse escolher um dos looks até agora, porque ainda tem mais. Qual vocês gostaram mais, assim, de todos esses que a gente provou? Conta pra mim. Pra finalizar o nosso vídeo de hoje, mais um look, gente, conjuntinho. Esse aqui não é um conjunto, na verdade. O tom é um pouco diferente. Mas, ó, manguinha bufante. Tá? Tem botões aqui. Tem uma fivelinha aqui. Tem bolso. Olha que linda essa calça. Maravilhosa. A cor está linda de viver. Olha essa cor. Ó, não... Tá vendo que é um tomzinho diferente? Dá pra usar, sim, desse jeito que eu escolhi. Por dentro da calça, tá? Então, tem esses botões. Tem esses tons terrosos aqui, né? Uns tons mais terrosos. E... Dá pra usar desse jeito que eu tô mostrando pra vocês agora. Com essa opção de colocar por dentro da calça, tá? A calça tá 159. E a blusa... Tá aqui o preço. Deixa eu ver. A blusa está 119, tá? A blusa 119 e a calça 159. E dá pra usar também assim, ó. Aí vai dar vibe de vocês. E do jeito que vocês preferem. Eu gosto dos dois jeitos, tá? Eu usaria dos dois jeitos, tá? O primeiro me agrada mais, tá? Que é por dentro. Mas assim, como a blusa já dá uma cinturada por si só, Fica bem legal também, ó. Aqui eu já colocaria um tênis. Sabe um tênis branco? Um tênizinho branco? Ia ficar bem legal. Ia dar um ar mais despojadinho assim pro look. Quando ele tava por dentro, Eu já colocaria um saltinho. Uma anabela, tá? Então fica essas duas opções aí pra vocês. Tanto por fora, tá? Pra usar assim por fora. Um negócio mais... Lembrando um pijama mesmo, assim, né? Bem descontraído. Bem mais esportivo. E colocaria um tênizinho, tá? Combinaria com tênis. Eu acho que super daria certo. Um all-star, um tênis branco ou colorido, Se vocês preferirem. Olha que lindo. Não, esse aqui também finalizou Pra acabar com o coração da pessoa, né, gente? Não tem um look que eu não amei Desses todos que eu provei da Renner. Todos eu amei. Então é isso, meus amores. Mais um vídeo de provador Finalizado com sucesso aqui na Renner. Gente, hoje foi difícil, viu? Eu mesma queria sair com todos esses looks Que eu provei. Se eu fosse rica, me la nariz, meu amor, Eu ia levar todos para o meu guarda-roupa Hoje, exatamente agora. Mas não somos, não é mesmo? Então a gente vem, prova e devolve tudo lá. Ai, que triste. Meu Deus do céu. Enfim. Mas que eu amei vários, eu amei. Na verdade, eu amei todos. Não tem nenhum dos looks que eu provei hoje Que eu não tenha gostado, Que eu não tenha curtido E que eu não usaria. Todos eles eu usaria super. Alguns ficaram um pouco larguinho, Mas é só dar uma pence, né? Dar uma arrumadinha ali. Porque como vocês sabem, eu uso PP, tá? Então a minha numeração aqui na Renner Ou é PP ou é 34, tá? Uma dessas duas é a minha numeração. E eu quero saber de vocês Qual look vocês mais gostaram. Eu sei que é uma missão difícil Porque tem muito look lindo. Assim, esse provador Eu acho que foi um dos mais, assim, Com looks mais bonitos que eu já fiz. E eu quero saber de vocês Qual look vocês mais gostaram. Conta pra mim aí. Cá, esse aqui, fenomenal, topzera, eu usaria. Eu quero muito saber de vocês. Não se esqueçam que nós temos vídeo Todos os dias aqui no canal. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Sábado e domingo, às 11 da manhã, tá bom? Sábado a gente tem vídeo de provador. Domingo a gente tem vídeo de sapatos. E quarta-feira a gente tem vídeo de como usar. Então se você tiver dúvida aí de como usar algum item de moda aí, Algum sapato, alguma peça. A gente já fez saia midi, a gente já fez... Deixa eu ver o que mais. Não, saia midi a gente não fez. Eu fiz só um vídeo de uma peça, três looks de saia midi. O que mais a gente fez? Sapato, tênis a gente já fez. Bota a gente já fez. Metalizado a gente já fez. Conta pra mim aí qual item vocês têm dúvida E querem que eu grave com como usar, tá bom? Então é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou do vídeo, clica no gostei aí pra mim. Se você ainda não é inscrito no canal, Já se inscreve porque eu quero ver você mais vezes por aqui, tá bom? Obrigada pela companhia, meus amores. Um beijo grande e até o próximo vídeo. Tchau!